E ó, antes de ir embora, uma notícia que é o sonho de todo mundo, ganhar na loteria, certo? O prêmio de 2 milhões de reais saiu para uma aposta feita aqui em Goiânia, na Loto Fácil. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi feita em uma casa lotérica do setor Campinas. Até o final da manhã de hoje, o ganhador ainda não tinha ido lá buscar o prêmio. Quer saber os números que deram então os 2 milhões de reais ao Goiano? Te conto? Olha só, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, olha a sequência, 18, 21, 22, 24 e 25. Bacana, né? E antes de encerrar, eu quero registrar a participação aqui da Regina Célia, da Marcela, do setor Urias, da Adriana, do Vila Nova, dizendo que também não acham que o valor do passe livre estudantil está sendo depositado de forma suficiente para aguentar até o próximo mês. Obrigada pela participação. O repórter Adriano Regis desembarca hoje aqui no Jornal Anhanguera com o Prato do Dia no setor Pedro Ludovico. Ele descobriu um caldo de mocotó que promete dar muita energia e conheceu também o seu jaraz, uma figuraça, olha só. Bom, só até corrigir aqui o nome, o Jaraz Bar, fica então na CUP aqui em Goiânia. A gente tem que lembrar que esse ano é ano de eleição, todo mundo vai às urnas e escolher o novo presidente do país. São pelo menos 140 milhões de eleitores. E hoje é o meu dia de te convidar a participar da discussão do que nós, brasileiros, queremos e esperamos para o futuro do Brasil. Você com certeza tem uma ideia do que você quer para o futuro do nosso país. Então, mande para a gente a sua mensagem, é fácil. Vou pegar aqui o meu celular aqui no estúdio, gente. Coloque o celular, ó, nesse sentido, no sentido da tela da sua TV. Deitadinho, vá num lugar que identifique bem a sua cidade. Coloque esse lugar de fundo, você e o lugar aparecendo. Por exemplo, eu estou aqui no estúdio do jornal, está aparecendo o telão. Você vai fazer desse jeito e mandar a sua mensagem. Em 15 segundos, você tem que responder o que você espera para o futuro do Brasil, tá bom? Lembrando de começar o seu vídeo dizendo o seu nome, o lugar onde você está, qual é a sua cidade. E aí, respondendo essa pergunta que você espera para o futuro do país. Detalhe, para participar com a gente e saber mais dicas de como gravar o seu vídeo, é só entrar na nossa página na internet. Ou acessar, então, direto g1.com.br barra Brasil que eu quero. Ou gravar o vídeo e mandar para a gente pelo aplicativo QVT. Lembrando de ir num lugar que identifique bem aí a sua cidade e fazer esse vídeo durante o dia. Não consegue fazer selfie? Eu tenho dificuldade. Peça para alguém não ficar muito longe de você e fazer a gravação, então, desse vídeo. Estou esperando a sua participação.